O nariz dela já não suporta, né, mas se ela bate a tecla que ela gostou e quer usar, ela tá usando, né, tá cagando e andando se o nariz dela já foi a óbito. Mas ela tá plena e conceitual, e o cheiro, gente, tomou conta do ambiente, grudou no corredor, foi na casa da vizinha, a vizinha perguntou que perfume é esse que deixou aqui o cheiro, e ela pensou que eu tinha ido lá, só que não era minha mãe. Sempre que eu uso, eu já sei que alguém vai comentar alguma coisa, vai me parar, vai me puxar pelo braço, vai pegar eu pelo cabelo, se volta aqui, que perfume é esse, vadia. Olá, cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Pois bem, enfim, no videozinho de hoje eu trago pra vocês aqui 6 perfumes nacionalizados, nenhum, que eu usei, sabe, tive uma experiência super interessante, ele preencheu o ambiente, tipo, Ai, nossa, eu borrifei, fui pra rua, quando eu voltei, o quarto tava aqui, ó, empesteado. Ou então eu tô em algum ambiente ali, de algum lugar, e o cheiro permanece, sabe, né, aquele ambiente, mesmo quando eu saio. Ou então, quando eu deixo minha blusa, ai, chego, tiro minha blusa, fica ali, quando eu entro no quarto, no outro dia de manhã, o cheiro tá ali, tomando conta do ambiente. Então eu tive experiências muito interessantes com alguns perfuminhos aqui nacionais. E claro, que sempre isso acontece, a maioria das vezes, com os perfuminhos importados, quando eu tô usando. Eu sempre conto várias historinhas pra vocês aqui, bem interessante, muita gente, é, já passa por isso também. Então eu quero saber quais que são os perfuminhos nacionais dessa vez, tá ok? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber que preencheram o ambiente, que vocês tiverem experiências interessantes. Conta aqui que eu quero muito saber, gente, quero muito comprar também, né, se eu agradar aí da vibe. Então, antes de mais nada, eu peço pra vocês deixarem aquele like maravilhoso, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidade aqui no canal. Era pra ser só cinco perfuminhos, mas separei um aqui que quando bate o olho, eu falei assim, nossa, eu tenho que encaixar esse daqui só pra poder contar algo basiquinho pra vocês. Que é essa versão aqui do Infinite, né, esse daqui é o Fire Infinite da Ana Avon. Eu tenho um outro lacradinho desse daqui que eu consegui, né, e eu gosto muito desse cheiro. Que vai na pegada do Olympia, né, só que eu prefiro mil vezes esse daqui, porque esse daqui tem uma vibe adocicada. Tem algo nele aqui que é tão, assim, viciante e prazeroso para o meu olfato, que é, assim, sem explicação. E eu não vou entrar em detalhes desse daqui, né, até porque não tem necessidade, mas esse daqui eu tive tantas experiências. Lá na escola ele preencheu o ambiente, quando chegava esse daqui, chegava primeiro que eu abraçava a pessoa, grudava no nariz o cheiro. Ele é um doce, balsâmico, com jasmin, ele me encanta, sério mesmo, ele me deixa, assim, extasiado e querendo repeteco. Agora já entrando nessa vibe aí do top 5, né, esse daqui, gente, é um que me surpreendeu. Quando eu burrifei ele aqui e saí, que eu já contei essa historinha pra vocês, então eu não vou render muito detalhe, né. Já tem resenha no canal também que eu conto toda a minha experiência com ele e toda a sensação. É, por mais que ele tenha essa vibe, assim, um tanto masculinizada, ele fica com o fundo bem adocicado, tá ok, na minha pele, dessa baunilha, que é esse essencial U de Vanilla. Ele é bem especiado, tá bom, bem, assim, gritante no início, mas depois ele vai tendo uma performance um tanto quanto diferenciada. Demora um pouco, demora muito para a evolução dele, porque ele é bem lento, porque ele fixa muito, ele projeta horrores e ele toma conta do ambiente. Gente, sério, várias experiências loucas que, nossa, eu fiquei, assim, impactado em relação ao cheirinho dele. Quando minha mãe usou pela primeira vez, nossa, quase que ela morreu, né. O nariz dela não tava nem aguentando mais ficar afungando, a alma dela tava no tempo de sair do corpo e esse daqui, meu amor, foi heredada e gritaria. É um perfume balsâmico, tem perpioca, tem açafrão, tem pimenta e, gente, tem uma caralhada de coisa aqui que vale super a pena vocês entrarem na resenha que lá eu explico tudinho pra vocês. O próximo é um perfume mais, assim, cítrico, bem aromático, que eu não dava nada por ele, sério, minha mãe ama, eu não consigo usar porque me incomoda. Ele tem acordes de fritz drops e não refrigerantizado aí, que deixa ele um perfume, assim, bem interessante, digamos assim. Não é nada, assim, nossa, diferente, mas a vibe dele é super gostosinha, tá ok, pra você usar no dia a dia aí, ó. Minha mãe também não aguenta, mas ela cisma de usar, né, o nariz dela já não suporta, né, mas se ela bate a tecla que ela gostou e quer usar, ela tá usando, né, tá cagando e andando se o nariz dela já foi a óbito. Mas ela tá plena e conceitual e o cheiro, gente, tomou conta do ambiente, grudou no corredor, foi na casa da vizinha, a vizinha perguntou que perfume é esse que deixou aqui o cheiro e ela pensou que eu tinha ido lá. Só que não era minha mãe, né, que é esse self, aqui, esse aqui é o self green, que eu já contei na resenha pra vocês todos os detalhes sobre ele, todas as sensações, tá ok? Então ele vale super a pena pra quem gosta dessa vibe, sabe, aromática, cítrica, mas assim, ácida. O próximo é o meu favoritário dessa seleção aqui, o que eu amo, o que eu amo demais mesmo, o que eu dou lata de paixão que eu comprei assim que foi lançado. Se você tem um ódio no seu coração e quer tombar, sabe, com as recalcadas do seu lado, sabe, enquanto você passa ali e as pessoas estão morrendo ao seu redor, taca ali esse legal na cara dela, meu amor, vai dirigir da dona Avatim. Ele é um frutado, esfumaçado, incrível, pensa naquela névoa esfumaçada, frutada em sua volta, tipo um incenso ambulante. Eu chego nos lugares, meu amor, e esse daqui, ó, fica ali, ó, projetando, tem uma conta do ambiente, sério mesmo, quando eu saio, o cheiro ainda continua lá. Tem gente que já me mandou mensagem e falou comigo, sério, eu fiquei chocado, né, na primeira vez. E hoje em dia, nossa, ele é campeão de elogios, sempre que eu uso, eu já sei que alguém vai comentar alguma coisa, vai me parar, vai me puxar pelo braço, vai pegar eu pelo cabelo, e fala assim, volta aqui, que perfume é esse, vadia? Pois é, esse daqui, meu amor, é o conceito, ok? Um dos melhores aí da dona Avatim. Ameja, romã, figa, ciriguela e muito mais. O próximo é um perfume super aromático, taca-lhe pincel na roupa de lavar, pois é, meu amor, que ela vai assim, ó, incendiar o ambiente. Minha avó já perguntou, né, se eu tava mexendo com o pincel, se eu tinha passado pincel no corpo, é... São várias experiências, cheiros com esse daqui, sempre que eu vou na casa de alguém e entro no lugar, ela elogia. Pergunta aqui, o que eu usei na minha roupa? Que é o Summer, da Dana Tera Cosmético. Ah, esse daqui é bater, valer, tá? Amo demais. Já tem uma resenha toda detalhada, explicando todas as diferenças desse com o Xuxa Meneghel. E esse daqui lembra o Clean One Core, eu ainda vou ter um Clean One Core pra mim, né, chama de meu. Ai, meu Deus do céu, que perfeição, tá ok? Quem quer entender todos os detalhes sobre essa fragrância, vai lá na resenha, cheiros, que eu explico tudo. Mas tudo, 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 tudo mesmo, toda a minha sensação, eu passo pra vocês, tá ok? Então tá aí, ó, não vou nem falar desse vídeo aqui, não. Por último, não muito menos importante, que esse daqui, quando eu cheguei lá em casa e borrifei, nossa, ele passou, né, ele incendiou meu quarto, passou pelo corredor, entre as portas, né, minha mãe veio correndo e pediu pra ela. Que é quem quer esse daqui, ó, The Lace, The Light da linha Cuide-se Bem. Tá aquele caramelo na cara dela, meu amor? Que perfeição, cheirosos. Ai, eu amo demais esse cheiro, nossa senhora. É muito bom. Hum, cheirinho de remédio? Mas, enfim, maravilhoso, tá? Baunilha, caramelo, marshmallow, chantilly, né? Algo, assim, gustativo, lactônico. Tem um beijinho aqui que deixa ele balsônico e resinoso, meu Deus. Dedada e gritaria, tá ok? Então tá aí, ó. Pois bem, enfim, cheirosos, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Quem gostou, já deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra quê? Participe no Tati aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!